Então, há um novo poema que nos manda, na Maria Serafina Valadas. Quisera ser. Quisera ser a assaltante emocional Do espólio preso prematuramente Momento mágico retido, ocasional Do traficante olhar detido na mente. Quisera ser a tempestade do deserto Transformar a areia em nuvens serradas Considerar, renunciar à ação, certo? E descomprometer atitudes erradas Quisera ser virtuosa nas sensações Determinada a assumir certas atitudes Identificar a tortura de alguns corações Alertar e observar inúmeras virtudes Quisera ser a executora de palavras Resgatar o historial que me pertenceu Descodificar códigos em letras, lavras Fazer acreditar no que me aconteceu Quisera ser a mensageira oportuna Daquelas partículas do pó do amor E angariar aquela árvore da fortuna Para proporcionar causas com furor Poema de Maria Valadas Recitado aqui em estreia para a rádio Manelo Cetá Que a partir de hoje Maria Valadas passou a conhecer E que recebemos aqui De braços abertos Porque gostamos igualmente muito da sua poesia Então...